Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje, vídeo curto, vídeo muito rápido e preciso. Vídeo matador para você colocar dinheiro no seu bolso. Está pagando sexta de tarifa no teu banco? Tá, né? Quanto você paga por mês? Coloca aí nos comentários. E há quanto tempo você vem pagando sexta de tarifas? Você sabia que tem como você cancelar a cobrança dessa sexta de tarifas? E você pode pedir a devolução de tudo que você pagou de sexta de tarifas nos últimos cinco anos em dobro com juros e correção monetária? Ah, não, Marcelo, isso não é possível. É possível e eu vou te mostrar como se faz. Se liga aí, acompanhe esse vídeo até o final para você entender o passo a passo e depois fica pulando o vídeo. Vai lá pedir de volta no banco, vai pagar mico para a gerente. Então, presta atenção nesse vídeo aí que eu vou te ensinar como fazer isso de forma detalhada. Para você que é novo aqui no canal, peço que você se inscreva, que você deixe aí o seu joinha, ativa o sininho aí para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e deixe seu comentário que ele é muito importante aqui para o canal e pode virar tema para outros vídeos, ok? Lembrando você que de segunda a sexta às 18h20 eu estou ao vivo aqui, tem live para a gente interagir, se conhecer, bater papo, trocar experiências, trocar conhecimento. Espero por você, hein? Galera, o que eu vou falar aqui para vocês é sobre a resolução 3.402 do Banco Central. É essa resolução aqui que é o mapa da mina de ouro para você receber de volta tudo aquilo que foi pago a maior, tudo aquilo que você pagou de forma indevida, melhor dizendo, de cesta de tarifas ao banco. E já vamos começar aqui, ó, resolução 3.402, Banco Central do Brasil. Sobre o que ela dispõe? Dispõe sobre a prestação de serviços de pagamentos de salários, aposentadorias e similares, sem cobrança de tarifas. Presta atenção. Artigo 1º aqui. A partir de 2 de abril, ainda bem que não foi dia 1º de abril, né, pessoal? A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamentos de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder os respectivos créditos em nome dos beneficiários, mediante a utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle de fluxo de recursos. Ok? Até aqui. Então, aqui ele quer dizer o quê? Que uma conta onde você recebe salário, ok, provento, soldo, vencimento, aposentadoria, pensão e similares, o banco é obrigado a te fornecer essa conta para você receber, ok? Não é feita movimentação em cheque, ou seja, pessoal, é uma conta para você receber o seu salário. Marcelo, mas a minha conta tem limite de cheque especial. Sim, mas quando você foi abrir a sua conta lá no banco, a maioria das pessoas foi pedir para abrir uma conta para poder receber o salário, ou a empresa onde você trabalha. Essa empresa falou, olha, você tem que abrir conta no determinado banco, que a empresa só paga por esse banco. Você foi lá no banco pedir limite de cheque especial para o gerente? Não foi, né? Você foi obrigado a abrir aquela conta para receber o seu salário. O banco é que, de forma espertinha, para não dizer outra coisa, acabou colocando limite de cheque especial, liberou cartão de crédito, dentre outras porcarias para você, para quê? Justamente para se desvincular dessa resolução 3.402 do Banco Central e poder cobrar de você a cesta de tarifas. Logo, o que vai ser ensinado para você aqui agora, só é válido para quem recebe salário, soldo, proventos ou aposentadoria na conta corrente. E naquela conta corrente onde você recebe o seu din-din, não pode ser cobrado cesta de tarifas. Olha só o que diz aqui o artigo 2º dessa resolução. Artigo 2º, na prestação de serviços dos termos do artigo 1º, que é o que eu acabei de ler, é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços. Então, pessoal, o banco não pode cobrar cesta de tarifas de contas salário. Eu vou deixar o link dessa resolução aqui na descrição do vídeo, para que você possa ler com calma. É uma resolução que tem apenas 3 páginas, pessoal. Só tem 3 páginas. E aí, agora que você já sabe que você recebeu o salário naquela conta, naquela conta não pode ser cobrada cesta de tarifa, qual é o procedimento para você receber tudo o que foi cobrado de você nesses últimos 5 anos? Você vai chegar lá no teu banco, ou pela internet, ou pelo aplicativo, puxa o extrato dos últimos 5 anos da sua conta corrente, some tudo o que você pagou de cesta de tarifas, aí você manda um e-mail lá para o teu banco, manda a resolução 3.402 junto para ele, cita lá os parágrafos, os incisos que eu mostrei aí para você, e você fala, olha, eu quero a devolução, porque quando eu fui abrir minha conta, eu pedi uma conta para receber o meu salário, e não pedi uma conta com limite de cheque especial. Logo, eu quero a devolução de tudo o que foi pago, com juros e correção monetária. Quero a devolução em dobro, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que está lá no parágrafo único, ok? Você acha isso fácil aí na internet também, só jogar, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, leia lá o que está escrito. A questão é, o gerente do banco vai querer te devolver em dobro com juros e correção monetária? É claro que não, é claro que não. Ele vai querer te devolver, ele até vai te devolver, já tem um monte de gente que assistiu um vídeo que eu joguei ontem aqui no canal, uma live que eu fiz ontem, já tem pessoas que estão recebendo, é rápido, ok? Desde que você faça do jeito certo. Então, o que acontece? Você pede para o banco. Se o gerente se recusar a devolver, você entra no site do Banco Central e registra uma reclamação. Aquele mesmo texto que você mandou no e-mail para o gerente, você vai e coloca dentro do site do Banco Central também. E se não resolver através do Banco Central, meu irmão, minha irmã, vai no Tribunal de Pequenas Causas. Vai no Tribunal de Pequenas Causas. Olha, parece besteira, R$50, R$60, R$80 por mês. Mas, se você for colocar tudo na ponta do lápis, pode ter certeza que você está pagando em média mais de R$500 por ano de cesta de tarifa para o seu banco, sem a necessidade de estar pagando. Então, está aí a receita do bolo para você eliminar mais essa despesa das suas finanças e ainda colocar dinheiro no teu bolso, recebendo tudo aquilo que foi cobrado de você de cesta de tarifa nos últimos cinco anos. Bota esse dinheiro no teu bolso. Está chegando aí o primeiro trimestre do ano, época que a gente tem muita despesa, não é verdade? IPTU, IPVA, rematrícula de escola. Está aí a dica de ouro para você levantar uma grana, um dinheiro que é seu, está lá na resolução, mas que quando você vai abrir uma conta bancária para receber salário, o gerente não te fala que você tem essa opção. E está aí, está na resolução. É direito seu eliminar a cesta de tarifa e pedir de volta tudo aquilo que te cobraram nos últimos cinco anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe. Você já pensou quantas pessoas você pode ajudar passando essa informação para frente? Espero por você às 18h20 aqui no canal. Beijo, fica com Deus. Até mais. Tchau.